Bom dia, bom dia pra quem tá acompanhando o Alterosa Alerta. Olha, uma história triste, que ainda a mulher ainda não morreu. É o seguinte, a costureira de 27 anos, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O ex-companheiro dela a esfaqueou várias vezes na região da barriga. Ela foi levada pro pronto-socorro da cidade, de Campo do Meio, e em seguida foi transferida para o hospital Alzira Velano, em Alfenos. O estado de saúde dela não foi divulgado pelo hospital. Ainda de acordo com a polícia militar, o suspeito de 28 anos foi identificado como um funcionário público. Ele teria fugido de carro e a polícia, após fazer um rastreamento, conseguiu identificar o veículo dele, mas ele ainda não foi pego pelos policiais. A APM continua nas buscas. Um caso muito triste, né, Demir? Mais uma tentativa de feminicídio na região aqui do sul de Minas. Desta vez, em Campo do Meio, a mulher ainda não teve o estado de saúde divulgado, mas os ferimentos foram graves. Ademir?